Eu estou aqui hoje para lhe apresentar uma ótima opção de projetor, que é totalmente selado, muito potente em brilho e com preço surpreendente pelo que ele entrega. Estou falando do WZático D9, projetor vertical mais parrudo que eu já testei, então sem mais demora, vamos destrinchar tudo que é para saber dele, já agora após a vinheta. Já testamos vários desses projetores verticais aqui no canal, que em geral são aparelhos de construção mais simples e sem muita potência. Tem os muito baratos como ET31, Polarine A2, HomeTop S30 Max e até outros com melhor construção, como o M6 Pro, o D8 e o mais vendido deles, o H6 da Toyinja. Porém, quando eu peguei o projetor do nosso review em mãos, meus amigos já percebi que não se tratava de um aparelho tão simples como os anteriores, mas um aparelho com acabamento muito premium e que prometia uma entrega com mais qualidade, como veremos a seguir. Na caixa do projetor, com poucas informações na parte externa, ao abrir já dei de cara com seu pequeno manual de instruções em inglês, simples, mas eficiente nas informações para o primeiro uso. Retirando a tampa de espuma, temos projetor e acessórios, que são sua fonte de alimentação externa, a maior que eu já vi um projetor LCD LED, já um bom indicativo da sua potência. Temos também o seu cabo de energia, que infelizmente não serve em nosso padrão de tomadas, sendo necessário que compre outro do mesmo tipo usado em PCs e monitores desktop. E também o seu controle remoto infravermelho, de construção simples, com botões de controle de foco eletrônico do aparelho. Agora, retirando o projetor da caixa, cara, como eu gosto desses aparelhos sóbrios. Todo bem acabado e sem quinas, fica excelente em qualquer ambiente e decoração. Na frente, temos a sua lente de projeção, sensores de autofoco e saída de ar quente do sistema de ventilação. Nas laterais, apenas as saídas de som do sistema estéreo dele. Na parte de trás, temos a entrada de ar do sistema de ventilação, o logo da empresa, entrada para o cabo de energia, entrada USB para alimentação e conectividade, uma entrada HDMI versão 1.4, sensores infravermelho e saída auxiliar de som P2. Na parte de cima, apenas o botão de ligamento, e na parte de baixo, uma rosca central para uso em suportes de teto, de rosca única ou tripés, além dos 4 pés emborrachados para apoio antiderrapante. Isso é tudo que temos no unboxing do WZático D9. Sobre as especificações do aparelho, o D9 é um projetor LCD LED, com sua fonte de luz de duração de 30 mil horas. É um projetor Full HD nativo, 1080p 60 Hz, sem suporte a 4K pela porta HDMI, porém decodificando arquivos com tal resolução no seu sistema interno. A sua taxa de brilho especificada é de 10 mil lumens e 1.500 ANSI lumens, e claro que mediu o brilho com o luxímetro para comparação com outros projetores aqui do canal. E usando o método para cálculo em ANSI, o D9 chegou a muito boa taxa de 780 ANSI e 62% de uniformidade do brilho, que claro é menos que anunciado, mas é também muito mais do que esperado para os aparelhos dessa categoria, com seus quase 200 watts de potência consumidos. Para se ter uma ideia, é mais do que o TD98, o seu maior concorrente hoje em preço, e também por ser selado, hoje tem entregado. E pode sim ser uma ótima opção de projetor entre 1.000 e 1.500 reais para quem está buscando brilho, uma maior resistência contra a entrada de poeira dentro do conjunto óptico. O ruído do projetor está na média de aparelhos LCD, e foi medido em 47 decibéis, o que o torna bem tolerável em seu uso. Quanto ao sistema de som do projetor, é especificado por ter dois alto-falantes estéreos de 8 watts de potência, que tem um volume alto, não distorce mesmo em volumes limítrofes, porém falta um pouco de equilíbrio entre as frequências, para se perceber melhor o fator de som ambiente. Fica um médio mais intenso, realçando vozes, porém menos os detalhes da ambientação, especialmente em volumes mais altos. E ouvindo com volumes medianos, essa característica fica menos relevante, e dá muito bem para se aproveitar o som por ele. Agora se tiver uma caixa de som de melhor qualidade, soundbar ou até mesmo home theater, sem dúvida que vai se amarrar em conectá-la ao aparelho via cabo P2 ou conexão Bluetooth. Segue uma breve amostra do som do aparelho. Quanto ao seu sistema interno, ele é daquelas versões de Android que eu gosto muito, 9.0, sendo bem clean e fácil de mexer. O aparelho conta apenas com 1GB de RAM e 8GB de armazenamento, em processador MT9269, um hardware um pouco datado já, e que pode causar certa lentidão para conteúdos abertos internamente. Mas nos testes de YouTube, na sua resolução nativa, fluiu bem o resultado. O mesmo conta com vários aplicativos pré-instalados, como os de espelhamento de tela, e até o WPS Office, que ajuda a abrir arquivos do pacote Office conectados via entrada USB. No mais, o projetor ainda conta com Wi-Fi dual-band, Bluetooth em conexão 5.0 para usar como controles e caixas de som externas, todas as configurações possíveis de ajuste de imagem, como rotacionar a mesma, redução de zoom, ajuste manual e automático do foco, ajustes manual e automático do case tone, correção de 4 pontos, etc. Poderá definir de qual entrada ele vai exibir no ligamento, se quer que ele já ligue direto quando energizado, pode programar timer para desligamento, ele está bem completinho mesmo quanto as suas funções. Falando por fim sobre a qualidade de imagem do WSATIC D9, tem tudo o que vai esperar de um projetor da sua categoria. O alto brilho aliado a uma ótima correspondência de cor vai te dar um resultado totalmente satisfatório para um projetor LCD LED. Quando eu liguei de cara, confesso que achei o aparelho um pouco mal calibrado de fábrica e deixou o preto bem acinzentado. Então caso queira um resultado de contraste mais profundo, melhores sombras nas imagens, pode calibrar com os valores próximos ou iguais aos que eu estou deixando aí na tela, para que tenha um resultado bem melhor nesse sentido. Tela cinza claro, como a V1 Max Ultra da Silvercine, também pode ajudar bem nesse equilíbrio se usarem em tamanho de até 100 polegadas. Vai sacrificar um pouquinho do brilho que ele tem de sobra, mas ter um resultado de mais qualidade na projeção. Também pode ver como mesmo em ambiente iluminado, ele não faz feio, encheu a minha tela elétrica NISTER de 100 polegadas com apenas 2,54 metros de distância e tudo com uma ótima visualização. Perfeito para um jogo, desenho ou qualquer uso em ambientes nessas condições. Com tal medição, podemos afirmar que o D9 tem um flow rate na taxa de 1.15 por 1, sendo um dos melhores para pouco espaço de projeção, precisando de apenas 2,4 metros para 80 polegadas e 3,4 metros para 120 polegadas. Sobre o trabalho do foco, não é dos mais primorosos que eu já vi, tendo ainda aquele leve desfoque nas bordas comparado ao centro da imagem, mas nem de perto está ruim como vários outros que eu já testei no canal. Realmente, se quiser um foco 100% ajustado, só vai encontrar em aparelhos de tecnologia da LP em diante. Para o uso com consoles de games, o D9 não faz feio também. Em nossos testes de input lag, que é o atraso de resposta do controle com o que vem na tela, o D9 chegou ao bom resultado de 32 milissegundos, que é bem aceitável para todos os tipos de jogos e vai te dar aquela experiência de jogar com a imersão de uma tela gigante e portátil para onde for. Sei que muita gente vai me perguntar, então qual projetor é melhor, o D9 ou um TD98? O da Fandil tem uma certa vantagem por ter duas portas HDMI, um som de mais qualidade e imagem um pouco mais refinada na minha opinião. Mas caso a diferença de preço entre eles supere uns 300 reais, que é 20% em média do valor do aparelho, ou que você esteja focado em procurar um projetor mais para jogos, o D9 começa a ficar uma opção mais interessante pelo custo-benefício. Então, me diz você o que achou demais essa ótima opção de projetor selado, brilhante e com excelente valor pela entrega. Aproveite e deixe o joinha aqui abaixo para continuar fortalecendo e apoiando o nosso conteúdo. O link para o projetor está no campo das descrições do vídeo, assim como de outros aparelhos aqui referenciados. Meu nome é Marcos Paulo, esse é Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!